Olá, e noutros anos já cá estivemos na apresentação da equipa sénia da Gregal, o Enfim e o Supórtico, desta vez que quisemos fazer um evento diferente. E como tal, gostámos um pouco deste torneio de um lugar, espero que seja sucesso para toda a gente, para o clube, para os simpatizantes e amantes de saúde. Quais palavras mais presidiram a escolha destas equipas? Em primeiro lugar, o nome que é sempre importante e que pode atrair sempre a multidões para enxergar a visão. Em segundo lugar, equipas de prestígio que possam também fazer uma boa divulgação de função. É o seu objetivo e penso que foi acertada a escolha e que tenhamos uma união de equipos que vão prestigiar a função, prestigiar a visão de meio. E toda a gente vai sair-se a despedir daqui. Se calhar também o próprio treinador Luís Almeida, com conhecimento já na função a nível nacional, um treinador que já esteve no Modos na seleção, se calhar também foi um dos principais impulsionadores deste evento, digo eu. Sem dúvida nenhuma que foi, que ajudou bastante na vinda destas equipas para o torneio, também foi fruto do conhecimento deles e do empenho dele, e do bom relacionamento com os professores ligados ao Benfica e ao Paulo, proporcionou, tudo isso que é quem agradecer bastante, o seu empenho de aumentação, que sempre faz pelo Futeçal para divulgar a atualidade. Isto também é uma forma dos atletas, é para conviverem com os estudantes. Digamos que sim, é uma oportunidade, é uma oportunidade também para brilharem, para poderem mostrar. Somos um clube que estamos a apostar muito, mas mesmo tudo, temos uma média de dados muito baixa. Nós, neste momento, por exemplo, temos cinco atletas da equipa sénior, que são da seleção da Águia de Subir, três formados no clube, dois que fomos buscar a clubes bem próximos, e o nosso objectivo, realmente, é apostar na formação, dar-nos as oportunidades, e não há nada melhor do que isto para os motivarem. É pôr-los a jogar, no meio das estelas, no meio das redeiras, no meio de grandes jogadores, que lhe dão a bola ao porto, e que têm toda a vontade para estar aqui entre eles. Sabemos nós que, da forma como recebido o Futeçal Clínico, que já tivemos também a oportunidade de presenciar, não temo que a equipa grande, talvez seja pequena para este torneio, sabendo das equipas que vão participar, logo ao despalho, o próprio Benfica. Não é por situação de preocupo que eu fico orgulhoso, é que as pessoas encham por completo com ele, que desfrutem, que gozem, e que apoiem o Futeçal, não é ver o pior que decora ou ver o pior Benfica, que apoiem o Futeçal, que estejam presentes, porque é sinal de que a maior responsabilidade tenha débitos, creches, que entusiasme e que é capaz de complementar massas para poderem progredir o nosso país de Futeçal. Quanto tempo de um evento desta empresa? Não tem preço. O preço é sucesso e, acima de tudo, esperto tenha sucesso. O dinheiro é menos importante, é que é claro, há um clube organizado, há um clube que prima, por ter as contas em dia, com toda a gente, que prima, muito pouco seja de sombra, de uma época para o outro, que tem uma gestão eficaz, prática e coerente com as realidades da vila, porque é assim. Quando foi deparada, nesta época 2010-2011, já foi ter em conta a verba que vai ser gasto neste momento? Sim. Logicamente que sim. Como eu quero dizer, somos um clube organizado, um clube que contamos em dia, que não fazemos castelas do ar, que temos os pés bem assentos na terra, e que teríamos que ter em conta os gastos deste evento, para podermos pôr no nosso orçamento e termos pés para cumprir com as nossas competências. Quem são os principais parceiros dentro deste evento? Somos sempre os mesmos do costume. Logicamente que não fizemos nenhum pedido de apoio especial para este torneio. Portanto, contámos incluí-lo nas nossas receitas anuais. Temos parceiros maiores e mais pequenos. Logicamente, temos, logicamente, temos sponsors bases, como é o caso da Bosca Sér, da Evel, do Rosautofo, da U2, e a Junta de Freguesia também dá um apoio importante em termos de instalações. e o próprio Colombo é que ajuda bastante também. Têm cumprido rigorosamente com nós, em termos de apoio esportivo. e esperamos, estamos convictos, de que este ano não será diferente dos outros, por isso mesmo estarmos a fazer o que fazemos, a fazer a divulgação da modalidade, e esperemos que seja de sucesso, não só para a violência, como o Conselho de Palavra. De que forma é que eles vão divulgar? Através da educação social da rádio, a rádio é uma profissionadora, ou a rádio que vai fazer a corretora oficial do torneio. Temos o Futsal Global, em termos de site, também irá fazer a corretora oficial do site. Logicamente, temos os jornais regionais e as rádios do Conselho, no caso da Rádio Pareira e da Rádio Mostras Moris, a quem também comunicámos a organização deste torneio. Espero que eles colaborem na divulgação e que tragam muita gente cá. E esperemos que os jornais nacionais também façam alguma divulgação, já neste próximo fim de semana, das notícias do lançamento deste torneio, da parte da bola, do pector, do jogo, principalmente destes jornais que estão dedicados ao futebol, e que sabem que o futebol vai à bola já, der algumas coisas ao futebol, e que devolvem também, e ajudem. Obrigado. 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 Obrigado.